E aí, teacher? E aí, galera? Hoje eu tô aqui pra contar um pouquinho da minha história com o inglês. Meu nome é Vinícius, eu tô com 28 anos, trabalho como técnico de processo aqui no Espírito Santo. Bom, eu já, na minha adolescência, eu já fiz o inglês, cheguei até o nível avançado, porém, eu sempre tive muita dificuldade em falar. Ah, conseguia ler bem, conseguia entender o que as pessoas falavam, mas quando eu precisava expressar minhas ideias, eu não conseguia. Sempre travava, a minha língua trava, e eu não conseguia pensar. Eu, por sério, pensava às vezes, mas eu não conseguia soltar aquilo. Então, sempre tive essa dificuldade e ainda tenho. Hoje, com o Rota, com essa metodologia do Shedding, que eu não conhecia, eu tô achando ela muito sensacional, é eu conseguir estar expressando mais, trabalhando mais o cérebro. E tô ganhando mais insight na hora que tem a pergunta, eu já sei a resposta. E poder ter esse tempo, tá sendo muito positivo. Assim, das minhas maiores conquistas até agora, é estar fazendo parte desse time do Rota da Fluência. Porque é uma coisa totalmente diferente, é uma metodologia moderna, não é aquela coisa amassante que só gramática, gramática, tem que colocar o termo no local certo. É como você fala naturalmente. E ele tem me mostrado que eu sou capaz de aprender e sair daqui falando o inglês naturalmente. da mesma forma que eu tô falando o português agora pro vídeo pra vocês. E isso tem me tornado uma pessoa melhor, assim, em questão de organização, porque tem que dedicar cada vez mais. Eu tô me organizando, tentando me dedicar o meu tempo máximo a melhorar. Porque quando a gente quer, a gente conquista. Então, eu quero ter uma melhor condição de vida profissional com o inglês, poder viajar e falar meu inglês tranquilamente. Então, gente, é isso que eu tenho pra falar. E eu espero conseguir coisas boas. Muito obrigado.